Olá, gente! Sejam bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Silene Oliveira e hoje eu vou reaproveitar essa porta, que é de um móvel muito antigo, e eu vou tirar esse relevo, dobradiças e puxador, para iniciar a pintura. Aí eu estou usando a tinta branca PVA, e eu vou dar de mãos, ou dei três de mãos, na verdade, que é para cobrir toda a madeira, né? Toda essa tinta já escura, escurecida a madeira. Esse quadrado da frente ficou porque essa parte não tinha sido pintada, então exigia muita tinta aí, mas como eu vou fazer uma pintura orgânica muito simples, não vi necessidade de ficar cobrindo tudo. Aí eu estou usando, como vocês veem, uma folha como molde, né, para fazer essa costela de Adão. Uma folha mesmo que eu comprei já justamente para isso. Uma folha artificial. E aí eu estou fazendo as formas da pintura orgânica, que é uma pintura bem simples. Aqui no canal já tem várias coisas com pintura orgânica. E agora eu vou fazer aquela repetição tão comum aqui no YouTube, que é falar sobre a inscrição, se você ainda não se inscreveu no canal, deixar também o seu like, e deixar também o seu comentário. Tudo isso é importante para a divulgação do canal aqui no YouTube, para a relevância do canal. E agora eu estou aí fazendo as formas das folhagens, isso eu estou fazendo à mão livre, porque é uma forma realmente bem simples de fazer, é apenas soltar realmente a imaginação e deixar fluir, né? Eu estou usando esses dois pincéis a princípio, um de cerdas duras e esse aí de cerdas macias. Então, é só cobrir mesmo com tinta as formas. O pincel mais fino eu estou usando para fazer os retoques das pontas, das folhas, porque aquele pincel de cerdas duras não consegue fazer isso. E eu estou usando outro tom de verde, um tom de verde mais escuro. para diferenciar uma folhagem da outra. À medida que a tinta vai secando, ela vai ficando mais clara. Então, é só cobrir mesmo com tinta a parte da pincel de cerdas. Então, é só cobrir mesmo com tinta a parte da pincel de cerdas. E eu estou escurecendo. fazendo um contorno nessas folhagens com a tinta na cor chocolate. Então, é só cobrir mesmo com tinta a parte da pincel de cerdas. Então, é só cobrir mesmo com tinta a parte da pincel de cerdas. Então, é só cobrir mesmo com tinta a parte da pincel de cerdas. Essa folhagem eu pintei de um tom bem escuro e depois eu fui dando luz com o verde claro e também com a tinta na cor areia. Eu troquei de pincel para o filete porque ele dá essa... para fazer essa ponta da folhagem. Então, é só cobrir mesmo. Eu vou fazer dois quadros. E nessa daí eu vou fazer só a folha. Essa folha aí é maior do que a outra, do que essa daí que eu estou mostrando. Aí já passei o risco, já fiz o risco e já pintei também as duas formas. Agora é só cobrir de tinta o risco. Então, é só cobrir mesmo com tinta a parte da pincel de cerdas. E depois de fazer a nevura e esses pontinhos que são características dessa folhagem, eu vou finalizar com o líquido brilho, que eu sempre uso nas minhas peças, né? Para finalizar o trabalho. E ficou assim aí na minha sala. Eu pintei a casa e resolvi fazer uns quadros para enfeitar minhas paredes, né? E eu quero agradecer aos mil inscritos. Muito obrigada a você que se inscreveu aqui no canal. E eu desejo um ano abençoado sobre a sua vida e sobre a sua família. Comente se você gostou aí do vídeo, do que você acabou de assistir. E que Deus abençoe a sua vida. Tchau!